Hoje a gente vai finalizar o nosso programa prestando as condolências, os pêsames a toda a família do Hilário Bodanese. Infelizmente, ele faleceu ontem em Cuiabá, ele que estava se tratando contra o câncer, ele que prestou um serviço de excelência para o nosso município, ele que já foi o presidente da Viagro, ele que ajudou Vilhena a ser o que ela é hoje, através do seu trabalho. Um pioneiro, um cara que vai fazer muita falta e a gente, prestando homenagem a ele, a gente vai trazer um trechinho de uma entrevista que ele deu para a gente aqui no SBT para você deixar essa homenagem a ele, a esse cara que fez muito pelo nosso município. Confira. O que é o seu dia a dia? Olha, muitas vezes a gente pensa assim, bom, agora eu vou me acomodar, né? Aposentar, ficar meio quieto, mas quanto mais, é aquilo que eu falei, quanto mais você pensa em parar, eu acho que é o espírito progressista, né? Eu não paro. Tem vezes que o pessoal pensa assim, ah, o Hilário está tranquilo, mas não vê o tanto que eu trabalho ainda. Tem vezes que eu trabalho de dia, dia todo, à noite, eu entro à noite dentro, é correndo na fazenda, é mexendo com máquina. Quando não, eu estou ajudando coisas do município, de alguma sociedade, né? Tiro o tempo também para fazer todas essas coisas. Eu acho que é bom, é importante. Eu me sinto feliz quando eu consigo dar conta de tudo, né? Quando aparece, tem dias que eu levanto de manhã, eu não sei o que que eu vou começar a fazer. Mas eu dou uma paradinha, penso, peraí, vou começar por aqui, já programo minha cabeça, vou começar a fazer isso, tá até a hora e tal, quando chega a noite, eu fiz um monte de coisa, que é um sistema de se programar. Programação da cabeça, o psicológico da gente faz automático. Ou seja, se quiser, muitas vezes eu faço até experiência, né? Porque, falo assim, amanhã eu tenho que levantar 4 horas da manhã. Vou pôr um relógio e despertar, nada, eu vou, pensamento positivo chega, quando eu chego, se eu pôr um relógio para despertar, um minuto antes eu já estou acordado. Então, eu acho que é isso, a gente tem que ter força de vontade. Nunca pensar que eu não sou capaz, a gente sempre tem que pensar, tudo vai ser fácil de fazer. Vamos lá, se tem coisas difíceis, tem, nós estamos passando uma barreira, que eu falei agora um pouco, crise, coisa, mas vamos atravessar ela, vamos passar. Com certeza nós vamos superar isso tudo. É ele que teve um brilhantismo aqui dentro do nosso município, muito conhecido, muito respeitado, mas que infelizmente nos deixou na noite de ontem. A gente quer desejar aí os mais sinceros pêsames a toda a família Bodanese, e a gente encerra o programa de hoje, prestando aí essa singela homenagem a esse homem que fez muita diferença aqui no município de Vilhena. E aí E aí